Meu mano, olha que coisa fofinha! Ficou uma coisa muito bonitinha, não é não? Olha lá! Prédiozinho bolado demais! A galera entra por aqui, entra por lá, né? Aí, olha como vai ficar maneiro. Eu criei aqui um espacozinho, né? Pra gente fazer uma alimentação aqui, ó. Uma padaria. Uma padaria. Aqui, padaria. Ela vai ficar aqui. Só que por enquanto eu não vou colocar, não. Porque nesse primeiro momento ela não serve de nada.